Olá, olá, olá. Então, eu vou fazer a correção aqui das atividades. Então, no exercício página 216 e página 217, o exercício 2 é a resposta C, possui como característica principal a concentração de terras, herança do período colonial. No exercício 3, nós temos como resposta o estado de São Paulo, que tem como características especialização, domínio de pastagem, domínio de lavoura, domínio de mato natural com pastagem. No exercício 4, cada estado se baseia nas características naturais, solo, clima e vegetação, para determinar o tamanho do módulo rural. No exercício 5, temos essas termologias no espaço rural, que é o proprietário, que é o dono da terra. Opa! O arrendatário. O arrendatário, quem aluga. E o parceiro, que é o sócio da terra. E no seis, Santos é predominantemente urbana, eita, eu juntei tudo errado aqui, ó. Predominantemente urbana, mas com pequenas áreas rurais na parte continental da cidade. Eu vou deixar gravando ainda, para mostrar coletivamente a parte do IBGE. Lembra que foi aqui que a gente pesquisou para montar o super trunfo? Que foi nesse site, lembra? E a gente não olhou Santos, né? A gente já aprendeu alguns conceitos. Vamos olhar hoje focando em Santos? Então, ó, de acordo com os dados do IBGE, né? Vamos aqui, vamos aqui primeiro. Nosso gentílico, ou seja, quem nasce em Santos é santista. Nosso perfeito é o Paulo Alexandre Barbosa. O Pereira a gente costuma não falar. Paulo Alexandre Barbosa. Nossa cidade tem uma população de 419 mil pessoas. Se a gente for olhar em número de população, nós estamos na 48ª no país. A quantidade de pessoas que tem. Estamos entre as 50 cidades mais populosas do Brasil. Se a gente for olhar por estado, nós somos a 10ª. Se a gente for olhar pela Baixada Santista, nós somos a primeira cidade. Uma cidade mais populosa da Baixada Santista. Nossa densidade demográfica. A gente, se não é a maior, é a segunda maior cidade mais densa do país. Muita gente morando. A gente já fez essa pesquisa aqui, perguntamos quantas pessoas moram em apartamentos, né? Acho que a maioria, acho que só uma pessoa, duas, não moravam. Aqui nós temos a pirâmide etária. Observem que atrás o cinza é o Brasil e o escuro, o azul claro e o azul escuro, é a... É Santos. Então, do lado esquerdo vão estar... A gente tem os homens, do lado direito as mulheres. Olha a quantidade de crianças no Brasil, do gênero masculino e do gênero feminino, se comparado com o Brasil. A média brasileira. A gente está bem abaixo da média. E se a gente for olhar a quantidade de idosos, de pessoas mais velhas, olha como a gente está muito acima da média. Olha isso aqui, ó. Mulheres aqui, em Santos, de 80, 84 anos. Mulheres na média do Brasil, de 80, 84 anos. Tipo, quase três vezes o tamanho. Então, conseguem ver isso? Consegui? As três maiores religiões aqui, em Santos, tem a católica, a evangélica e o espiritismo. Então, a gente tem pessoas que se autodeclaram como católicos. Cerca de 276 mil se autodeclaram como católicos. 56 mil se autodeclaram como evangélicos. E 31 mil se declaram como espíritas. Certo? A média do salário brasileiro, salário mínimo brasileiro, é de 3,3. O salário brasileiro, não vou lembrar agora o número correto, mas está menos de 1.100. Então, coloca aí uns... A média do salário cientista é de 3.300. A média, vão ter pessoas ganhando menos e pessoas ganhando mais. Se a gente for olhar essa média, comparando com o Brasil, nós estamos ali... Próximo, né? A gente está entre os 100 maiores municípios com uma média considerável, né? O estado... Em 29º, e na micro região, na Baixada Cientista, estamos em segundo na média. Quem será que é mais que o Santos? Alguém consegue deduzir? Quem tem uma média maior? Cubatão. Cubatão. Muito bem. Mas, professor, Cubatão é tão pobre. Eu fui lá, vi favelas, não vejo mansões, não vejo casas, não vejo carrões. Mas lembrem-se que é uma média. Então, eles também não são superpopulosos. E... Como eu... Cubatão é muito rico por conta do polo industrial, tem muito dinheiro circulando lá, né? É... A gente tem essa falsa impressão. Então, os dados, eles ocultam, né? Bastante coisa. Aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Educação. Taxa. Lembre-se que educação é um fator importante para o IDH, né? Para a qualidade de vida. Então, taxa de escolarização entre 6 e 14 anos. Pessoas que estão na escola, 98% das crianças entre 6 e 14 anos que estão na escola. Isso é um número bem legal. Mas, se comparando com outros municípios, com 5.570 municípios do país, posição não é das melhores, mas tudo bem. No estado, 286, na posição 286, em Santos, na Baixada, nós temos o melhor... o melhor resultado. Certo? Aí, aqui, a gente tem o número de matrículas. Pré-matrícula, ensino fundamental, ensino médio e matrículas em geral. Números de acessos, né? Então, o fundamental, que é o que a gente está, tem um grande elevado número de matrículas. A gente viu que o pré-escolar é mais baixo, né? A gente também viu lá na pirâmide etária, lá de cima, que a gente não tem tantas crianças, jovens. Então, é óbvio que o pré-escolar vai ser mais baixo. E outra questão é que o pré-escolar não é obrigatório por lei. Eu posso colocar meu filho na escola a partir dos 6 anos. Aí, sim, eu sou obrigado. Aí, o governo me fiscaliza. Antes disso, se eu não quiser colocar, eu não preciso, tá? E aí, a questão de ensino médio tem uma queda muito grande. Mas, professor, tem menos adolescente que criança? Não. O problema aqui é que muitas pessoas param até o fundamental, até o nono ano e abandonam o ensino médio. Porque, às vezes, querem, porque começam a trabalhar para ajudar a família e aí não tem escola com ensino médio noturno ou não consegue administrar o tempo de trabalho com o tempo de escola. Então, o número de ensino médio cai bastante. Tudo bem? Certo isso? E também, outro fator que a gente pode considerar aqui é que a esfera municipal não tem obrigatoriedade de servir ensino médio. Quem tem que dar ensino médio para a população obrigatoriamente é o Estado. Isso é uma coisa que a gente precisa muito aprender. Quando cada poder, o poder federal, estadual e municipal, cada um tem um controle para determinadas coisas. Por exemplo, se um presidente falar, eu vou criar mais creches no Brasil. Tipo, é mentira. Por quê? Porque quem cria creche é prefeito. Quem cria berçário é prefeito. Essa é a responsabilidade do município. quem cria ensino fundamental pode ser o Estado e o município. e quem cria ensino superior e curso técnico é o ensino federal. Então, aí está correto. Se o presidente, algum presidente um dia falar, eu vou criar mais universidades, está correto. Se ele falar, eu vou criar mais creches, não é ele que tem que criar. Porque não cabe a ele. Por lei, não é ele que faz. tudo bem? Então, por exemplo, quando a gente vê um município sem creche, aí as mães reclamam, aí não tem uma creche para colocar meu filho para eu poder trabalhar. Tem que brigar com o prefeito. Não é brigar com o presidente ou com o governador. Existe uma certa, um certo despreparo da população, uma certa ignorância de saber o que cada um faz. mas isso no decorrer do ano, a gente vai vendo algumas coisinhas. Em economia, PIB, per capita. Então, de novo aqui, é mais ou menos com a média salarial. Santos está em segundo, que perde para o Batão. Santos é bem parecido com o outro lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Saúde. Olha aqui, taxa de mortalidade infantil, o que significa mortalidade infantil? Crianças de zero a um ano. Então, a cada mil crianças, nove crianças em média morrem em Santos. A cada mil, nove. Olha isso aqui, o nosso número é alto, né? A gente está em último lugar aqui na Baixada, nesses índices. só que, a gente não tem uma média muito boa, não tem um preparo muito bom para crianças de zero a um ano aqui em Santos. Olha, mas esse dado aqui é interessante, internações por diarreia. por que diarreia? Por que não são outras doenças que são faladas? Porque quando uma pessoa pega diarreia, a maioria das vezes, pega diarreia, fica com diarreia, a maioria das vezes, a gente está falando de falta de tratamento da água, falta de esgoto. de Santos é considerada uma das cidades que tem um melhor tratamento de água. Então, o número de diarreia é bem baixinho. Certo? Se a gente fosse dividir, se uma cidade tivesse mil pessoas, só uma pessoa teria diarreia. Essa seria a média, mas eu acho. A questão de território, a gente já viu. A questão de tratamento de água, esgoto, 95%. Arborização de vias públicas, quantidade de árvores nas ruas, a gente tem uma média de 87%. Isso é bom. Poderia ser melhor, na minha opinião, a cidade é muito quente, ela poderia ter mais árvores para aliviar a temperatura. Mas, ter árvores na cidade ajuda a regular a temperatura, ajuda a cuidar da saúde mental da população. Então, isso aqui é bom. Urbanização de vias públicas, ruas asfaltadas, com calçadas, com luzes. Belezinha, belezinha? Certo? Espera aí, vamos, deixa eu cancelar isso aqui. Bom, como eu estava falando, vai, segue, para, bombear, e para o corpo, não para os tecidos do corpo. Relembrando o que nós aprendemos ano passado, o que nós vimos ano passado, nós estudamos um pouquinho da estrutura e do conceito de células. O que é uma célula? Vamos relembrar algumas coisas. Se eu perguntar a célula do organismo, o que é? O que é uma célula? Defina. Quem lembra? Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Reinaldo, você tá falando alguma coisa? Não tô te escutando. Não, não tô falando nada. Então, vamos. Pode ajudar. O que é uma célula? Pra gente dar continuidade. Entender o coração, entender o que que são tecidos. E o que que é... O coração é um órgão. Que serve pra bombear o sangue. Mas o que é uma célula? O coração é formado por milhares de células. Como que eu defino isso? Eu tá escrevendo, seu ágil travou tudo. E em si não... E em si não... Espera aí. Continuar a explicação. O 263, a primeira figura. Eu vou falar alguns nomes, os nomes que estão aí, e explicar, tá? Definindo célula, ela é... Tudo que nós falamos sobre célula... Travou, professora. Oi? Travou. Travou de novo? Uhum. Não é possível. Eu vou sair e entrar de novo, para ver se melhora. Superior e cava inferior. E o sangue arterial chega ao átrio esquerdo e meio, e por meio de quatro veias pulmonares. Duas direitas e duas esquerdas. Isso, vamos lá, destacando. São os nomes dos vasos. Olha só. Artérias. Sublinha aí. Artérias. Arteríolas. Veias. Vênulas. E capilares. Aí são cada nome lindo, né? Artérias. Arteríolas. Veias. Vênulas. Vênulas e capilares. São os vasos que fazem parte do sistema cardiovascular. Tá? Eu vou tentar compartilhar aqui a página. O nosso coração. Olha como ele é. Nas duas figuras de cima, parece como se ele tivesse seccionado, né? Cortado ao meio. Aí, na figura de baixo, aparece ele inteiro. Então, ele é mais ou menos do tamanho de uma mãozinha fechada. Tá? Que cabe aqui no mediastino entre os dois pulmões. Quando você fala de sistema cardiovascular, ó, pessoal, escuta isso. Presta atenção. Tudo é importante, mas tem conceitos que são mais importantes. Quando você fala de sistema cardiovascular, eu tenho que entender que ele está extremamente ligado aos pulmões. Não tem como eu falar de coração sem falar de pulmões e vice-versa. Tá? Então, o sistema cardiovascular está, obrigatoriamente, ligado ao sistema respiratório. Tá? Então, observando aí, ó, vejam só. A horta, que é a principal artéria do corpo. Veia cava superior. Artéria pulmonar esquerda. Veias pulmonares direitas e as veias pulmonares esquerdas. E a veia cava inferior. E as artérias coronárias. As coronárias são essas artérias que ramificam-se no coração e irrigam todo o coração. Tá? Vou tentar abrir aqui de novo, porque trava um pouquinho. Mas eu vou tentar compartilhar pra poder explicar essa figura. Vamos lá. Laís, continua, por favor. Para continuar a diar por meio de vasos? Ou na outra página? Na outra página. Os vasos. Os vasos que transportam o sangue que sai do coração são chamados de artérias. Sendo as artérias pulmonares e a artéria aorta as que partem diretamente do coração. As artérias transportam sangue dos ventrílocos do coração para todas as partes do nosso corpo. As paredes das artérias são resistentes e espessas para suportar a pressão de bombeamento do sangue. Destaquem, as artérias transportam sangue dos ventrílocos do coração para todas as partes do nosso corpo. Aí está uma das principais diferenças entre veias e artérias. Vamos entender isso. Eu tenho que saber o que é veia e o que é artéria. Qual é a principal diferença? Pode continuar, Laís, por favor. As veias são vasos que levam o sangue do corpo para o coração. Suas paredes são mais finas que as das artérias. Muitas veias têm válvulas que se fejam impedindo a circulação do sangue e, consequentemente, não permitindo que ocorra o refluxo sanguíneo. Sem essas válvulas, o sangue que está no cérebro, por exemplo, tenderia a descer e o sangue das pernas não conseguiria voltar para o coração devido à gravidade que atrai todo o corpo para o centro da Terra. As veias são vasos que levam o sangue do corpo para o coração. Então, aí, a diferença entre veia e artéria. Não tem como estudar o sistema cardiovascular sem entender a diferença entre veia e artéria. A artéria, ela vai levar o sangue do coração e as veias vão trazer o sangue. Então, quando eu falo de veia e artéria, o que eu tenho que entender? Que a artéria, isso que nós vemos aqui nos dois parágrafos, eu estou resumindo, a artéria, elas são mais grossas. Elas têm um calibre maior. Porque elas têm que ter força para levar o sangue. As veias levam o sangue do coração para o corpo. E as veias trazem. Então, por isso que elas são mais fininhas. Mais fininhas. A veia, ela traz o sangue do corpo para o coração. Certo? Manuela, continua. Os capilares. Os capilares sanguíneos, vasos capilares, são vasos sanguíneos finíssimos, vistos somente com o auxílio de um microscópio. A comunicação entre as vênulas e as arteriolas ocorre por meio dos vasos capilares, permitindo assim as trocas de substâncias entre o sangue e os espíritos do corpo. As vênulas resultam de ramificações das veias. Já as arteriolas resultam de ramificações das artérias. Pode destacar essa última frase. As vênulas resultam de ramificações das veias. As vênulas resultam de ramificações das artérias. Ok? Espera só um minuto que eu vou tentar compartilhar aqui. Se não ficar travando muito, né? Então, vamos lá. Como tá o áudio? Tá ok por enquanto? Tranquilo? Então, vamos resumir aqui a imagem do coração, as quatro cavidades. Presta atenção aqui que eu vou falando, tá? Não tá escrito aí nessa página. Presta atenção aqui, ó. Artéria horta, a mais grossa, que vai levar através das arteriolas, ó, o que a gente acabou de falar. As arteriolas são as ramificações das artérias. Então, através das ramificações, a artéria leva o sangue, tá? A artéria leva o sangue, a artéria vai e a veia vem. Nunca mais se esquece com essa frasezinha, tá? A artéria leva o sangue, a veia traz o sangue. A artéria horta, que vai levar, certo? As artérias pulmonares, que também vai levar sangue para os pulmões, por isso se chama artérias pulmonares. As quatro cavidades, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo. Vículo esquerdo, tá? Que são as quatro cavidades. Aí, na outra figura, as veias, veia cava superior e veia cava inferior, que vão trazer sangue para o coração. As veias pulmonares, que também vão trazer o sangue dos pulmões. E, de novo, os ventrículos, tá? Vamos entender como que acontece a circunção, ok? Vamos lá. Aqui, ó, na página 364, você tem aí a figura da veia e da artéria. A veia para bombear o sangue para o corpo e a veia um calibre menor, certo? Artéria e veia. Uma pergunta. Quando você... Alguém aqui, antes de eu perguntar, alguém aqui já foi fazer exame de sangue? Professora, tá travando um pouquinho, hein? Professora, não tá dando para te ouvir. Não. 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 E agora? Melhorou? Sim. Eu perguntei, quem que já fez exame de sangue? Todo mundo já fez exame de sangue? Quando você vai lá tirar o sangue para analisar, de onde que o sangue é tirado? Da veia ou da artéria? A veia. Por quê? Porque eles falam. Minha mãe fala, minha tia fala. Eu sou sempre quietíssima. Então, na verdade, ó, teoricamente não tem diferença se é da veia ou da artéria. É sempre da veia. Mas assim, por quê? Porque as veias, elas ficam mais expostas do que as artérias. As artérias, elas ficam mais escondidas no nosso corpo. Então, por isso que é mais fácil. Tudo que você vê quando você olha para o braço, são veias, tá? Você não vê as artérias, você vê as suas veias, certo? Então, vamos continuar aqui. Circulação. Circulação. Então, antes da gente entender a circulação, ó, presta atenção, hoje é só explicação, tá, pessoal? Não vai ter exercícios, não. Só explicação. Quando você fala de sistema cardiovascular, nós entendemos o que é o coração, entendemos o que são os vasos, as artérias e as veias, o que é sangue venoso, sangue arterial e sístole e diástole, ok? E aí, com esses conceitos em mente, você entende a circulação. Então, observem na figura da página 264. Circulação. Como que o sangue circula no nosso corpo? Tá, como? Como que isso acontece? Tem um padrão aí. Então, antes da gente entender, vejam aí, ó. Em azulzinho e vermelhinho. Em azul, sangue venoso. Em vermelho, sangue arterial. O que é sangue venoso e sangue arterial mesmo? O que é sangue venoso e sangue arterial? Esqueci. Olha lá, sangue arterial e sangue venoso. O que é isso? Estão dormindo hoje, né? O sangue venoso vai pro coração e o sangue... O outro lá vem do coração. Sangue arterial. Coloca aí do lado, de novo. Oxigênio. Rico em oxigênio. E sangue venoso, rico em gás carbônico. Tá? Sangue arterial. Coloca aí do lado, novamente. Rico em O2, ou oxigênio. E sangue venoso, rico em gás carbônico. Tá? Essa é a diferença. Esses são os conceitos. Ok? Ó, pessoal, não vamos confundir as coisas. Vamos lá. Sistema cardiovascular, eu tenho que entender muito bem os conceitos e o que é cada palavra pra entender a circulação. Então, como que acontece aí, ó? Acompanhe na figura, porque se eu compartilhar aqui, vai travar tudo de novo. Acompanhe na figura. Então, vamos começar de algum lugar, né? Se a gente falar de circulação, a gente tá falando de um ciclo. Não é que nem ciclo d'água. Uma coisa que não para. Mas a gente vai começar da onde? Veja lá em cima, ó. Rede de vasos sanguíneos da cabeça. Qual é o principal órgão que precisa de sangue continuamente? O coração. Na cabeça. Ah, tá. Não ouvi essa parte. Acho que deve ter travado. É o cérebro. Cérebro. Então, nós temos o cérebro, o reto. Esquerdo. E lá embaixo, nós vamos ter o coração, e lá embaixo as redes de vasos sanguíneos que se distribuem pelo corpo. Que órgãos que eu vou ter lá embaixo? Pra onde que vai esse sangue que tá aí? Dá um exemplo de um órgão. Na cabeça tem o cérebro. E aqui, abaixo do coração? Lembra do esqueleto que nós montamos? Ri. Estômago. Estômago. Ótimo. O que mais? Fala, Thierry. Eu não sei. Que órgãos que você tem aí na barriga? Tem, fígado, pulmão, coração. Tem, tem. Coração na barriga? Pulmão na barriga? Entendi. Fora o coração, nós temos. Os rins, os pulmões, o fígado, ok? O pâncreas. Ó, me dá um exemplo. Estudamos isso, hein? Me dá um exemplo de um órgão do sistema digestivo. Digestório, desculpa. Digestivo não se fala mais. Estômago, outro. Intestino. Intestino, grosso e delgado. Tipo do, de órgão do sistema excretor. Descretor. Descretor é o que excreta a urina. Que órgão que nós vamos ter aí? Quem que produz a urina do nosso corpo? A bexiga. A bexiga de armazena. Quem produz são os? Rins. Rins. Tá? Então, ó. Tá. Quem é que é responsável pela sustentação do nosso corpo? Oi? Sustentação. Travou de novo? É que eu só vi a urina do nosso corpo. Sustentação. Você tem a minha internet? Sustentação. O que é que sustenta o organismo? Acho que trava de novo. Matheus. Quem é responsável por sustentar o nosso organismo? Matheus? Oi? Ouviu o que eu falei? Quem é que sustenta? São os? Ossos. Tá. Vamos voltar lá pra figura, então. Lá embaixo, ó. Rede de vasos sanguíneos que se distribui pelo corpo. São todos esses órgãos que nós estamos falando. Os órgãos do sistema digestório, os ossos, os músculos. Então, vamos lá. Vou explicar essa figura. Presta atenção. Presta atenção que a circulação é bem detalhada. Vamos começar a circulação. Olha só, pessoal. Vamos começar a circulação com a respiração. Quando você respira. Quando você respira, qual é o gás que você está inspirando? Oxigênio. O gás. Oxigênio. Ok? Então, quando você respira, o gás oxigênio entra nos nossos pulmões. Tá? Dos nossos pulmões, ele vai para o coração. Certo? Então, quando você fala de circulação, você tem que pensar. Eu falei já. Coração e pulmões. Eles estão interligados. Não tem como eu pensar numa coisa separada da outra. Tá? Um depende do outro. Na verdade, todos os nossos órgãos dependem do coração. Mas pulmões e coração, eu não posso nunca esquecer disso. Nunca esquecer dessa associação. Então, você respira e leva gás oxigênio. Vamos começar daí a nossa circulação. Tá? Pulmões direito e pulmão esquerdo. Acompanha lá. Pulmão direito e pulmão esquerdo. Então, entrou gás oxigênio no pulmão e depois vai para o coração. Dos pulmões, pensa no caminho que o oxigênio está fazendo. Quem que está transportando isso? O sangue. Se eu falei de oxigênio, eu estou falando de sangue arterial. Se eu estou falando de sangue arterial, é a parte vermelha que está aí. O lado vermelho. Então, vejam aí. O lado vermelho. Do pulmão esquerdo e do direito, observem. Acompanha a setinha. Ele vai para o lado esquerdo. Ele entra no átrio esquerdo. Certo? Deixa eu explicar um negócio. Quando você observa a figura do coração, você denomina direito e esquerdo, você está olhando a figura. Estão escutando? Você está olhando a figura. Olha lá a figura da página 263. Para entender melhor. Na figura da página 263, está assim. Quando você olha, você está olhando o mapa. Você está olhando o atlas, o desenho do coração. Você vê átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Acharam? Átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Acharam? Que lado que ele está quando você olha? Do seu lado direito. Está dando para entender? Mas por que ele é mostrado assim? Quando você olha a imagem, ele está do seu lado direito. Por que está escrito átrio esquerdo e átrio ventrículo esquerdo? Por quê? Presta atenção no que eu estou explicando. Olha lá. E do outro lado está o átrio direito e o ventrículo direito. Por que está assim? Porque se a gente virar do outro lado, aí vai estar certo, né? Porque a italiana, se a gente começar a virar do outro lado, vai estar certo. Isso. Muito bem. Então, quando você olha, a figura do coração, ele vai estar escrito ao contrário, né? Por quê? Porque realmente ele está mostrando o seu átrio ventrículo esquerdo e o átrio ventrículo direito. Então, é importante eu fazer essa distinção. Muito bem, Tch. Henrique. Continuando. Pode virar. 264. Olha lá. Como eu explicar só falando? Eu preciso mostrar. Vou tentar compartilhar de novo. professor, eu posso sair rapidinho? Eu já volto. Ok. O João não saiu, né? Saiu, eu acho que... Quem saiu? Eu acho que o João. João. Aqui, ó. Só falar é complicado. Estão conseguindo visualizar aqui? E o áudio, ok? Por enquanto? Tá bom. Tá bom? Se travar, pode falar aí. Nessa parte, Nessa parte, sublinha essa frase aqui, ó. Pequena circulação e grande circulação. Essas duas palavrinhas. Quatro, né? Pequena circulação e grande circulação. Sublinha isso daí. Deu pra entender? Deu pra entender? Então, ó. Vou falar devagar. Se travar, fala aí. Olhem aqui na tela. Vou explicar a figura pelo que tá aqui na tela. Então, vamos lá. Você inspirou o gás oxigênio. O gás oxigênio entrou nos seus pulmões. Certo? Pulmão esquerdo e pulmão direito. Consegue observar a seta que eu tô mostrando na seta? Tá. Pulmão esquerdo, pulmão direito. Quando nós inspiramos, ó, sangue arterial. O sangue arterial é rico em oxigênio. Certo? Representado na cor vermelha. Sempre. Então, aqui nós temos os vasos dos pulmões. O sangue entra no átrio esquerdo. Vejam o sentido das setas. O sangue sempre vai de um átrio para o ventrículo. Sempre. O sangue nunca circula dessa forma de átrio para átrio. Sempre de um átrio para um ventrículo. Ó. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Átrio direito, ventrículo direito. Certo? Então, vamos lá. Entrou o sangue aqui através da veia pulmonar no átrio esquerdo. Ok? Através dos movimentos de sístole e diástole, o sangue vai ser bombeado. Então, entra através do átrio e vai para o ventrículo. As setinhas são bem representativas. Depois, ele vai para onde? A artéria aorta. Isso daqui é a artéria aorta. Aorta que vai para o cérebro e depois que leva para os tecidos do corpo. Então, de novo, presta atenção aqui do lado esquerdo. Entrou no átrio, passou para o ventrículo, artéria aorta, órgãos da cabeça e órgãos do restante do corpo. Ok? Desse lado aqui, uma pergunta. Uma pergunta. Desse lado aqui que eu estou mostrando, ó, a setinha, está correndo sangue venoso ou sangue arterial? Sangue venoso ou sangue arterial? Sangue arterial? Arterial. Veio dos pulmões. Muito bem. Acabei de falar, se nós inspiramos o oxigênio, ele está rico em oxigênio. Então, é sangue arterial. Do lado esquerdo do nosso corpo, sempre vai correr sangue arterial. Tá? Então, átrio, ventrículo e órgãos. Simples. Ok? Depois que o sangue arterial vai para os órgãos, ó, depois que o sangue arterial vai para os órgãos, tanto da cabeça, quanto aqui os órgãos do restante do corpo, acontece o que nós chamamos de hematose. Puxa uma setinha, ó, pessoal, puxa uma setinha aqui, onde está a minha seta. Setinha aqui, bem na transição entre o sangue arterial e venoso, e escreve aí hematose, hematose com H, tá? Para ficar mais fácil aí. Hematose. Aqui, ó, bem na transição. Ok? Posso continuar? Ok? Estão ouvindo? Hematose. O que é a hematose? É a troca. Troca entre o sangue venoso e arterial. Troca de gases. Depois que acontece a hematose, vejam só, o sangue vai se tornar venoso, ó, sangue venoso, em azul. Pelo amor de Deus, não vai falar que o sangue do nosso corpo fica azul, hein? Isso aqui é só uma representação. Ele sobe através das veias cavas. Aqui é escrito, mas eu estou mostrando, eu estou falando. Veias cavas inferiores. Ok? Subindo pelas veias cavas, ele vai entrar nessa cavidade. Procura aí, fala pra mim o nome dessa cavidade aqui, ó, onde está a setinha. Como que é o nome dessa estrutura aqui? Além de um ponto na média. Qual foi a pergunta? Pergunta? O nome dessa estrutura aqui, ó, onde está a setinha? Mostrando aqui, ó. Como que é o nome dessa parte do coração? Qual que é? Qual que é? aqui, onde eu estou mostrando, ó. Ventrículo? Essa parte de cima aqui. Ventrículo. Não vai chutar. Procura e responde. Ó, aqui onde está a setinha, a minha seta, que eu estou circulando. É uma reia? Não, não é uma veia. Thierry, presta atenção, não é pra chutar. Atrio. Aqui, ó. Atrio o quê? Direito ou esquerdo? Direito. Atrio direito. Muito bem, Gabi. Um ponto na média. Se tirar a décima prova bimestral, não vale o ponto, hein? Ó. Atrio direito. Volta aqui, pessoal. Volta aqui na figura. Subiu o sangue pro atrio direito e depois passa pro ventrículo. Tá? Olha a setinha. Passa para o ventrículo direito. Atrio e ventrículo. do ventrículo direito, ele vai para as artérias pulmonares. Aqui, ó. Artérias pulmonares. Por que artérias pulmonares? Porque ela vai levar para os pulso. Lembra que eu falei? As artérias estão levando o sangue do coração. Não importa pra onde. Das artérias sempre vai sair o sangue do coração. Então, essas duas setinhas azuis são as artérias pulmonares. Puxa uma seta aí, escreve isso que eu tô falando. Dos dois lados. Artérias pulmonares. Artérias. Artérias. Aqui, ó. Onde eu tô mostrando. Esta. E esta aqui. São as artérias pulmonares. Ok? Artéria pulmonar esquerda. E a direita. Tudo bem? Aqui, onde eu tô mostrando agora, ó. Aqui, ó. Puxa outra seta e escreve pra cima ou pra baixo. Artéria aorta. Artéria aorta. Aqui. Então, nós temos aqui, ó. Veias pulmonares. Esquerda e direita. Artéria aorta. E aqui. E aqui, veja a seta de novo, ó. Tanto esta, quanto esta. Ó, esta aqui. E esta são as veias pulmonares. Escrevam aí. Veias pulmonares. Aqui. E esta. Veias pulmonares. Quando a gente voltar, eu vou ver se vocês escreveram já. Veias pulmonares. Veias pulmonares. Essa grande. Veia cava inferior. Pode escrever, ó. Anotem tudo que eu tô falando. Veia cava inferior. Essa grandona aqui, ó. Veia o quê? Cava. Veia, cava inferior. E essa daqui de cima, veia superior. Aqui, ó. Tá? E assim fica fácil entender da onde que tá indo, da onde que tá vindo e pra onde que tá indo o sangue. Alguém perdeu alguma parte que eu falei? Vou mostrar de novo, ó. De novo, artérias pulmonares, essas duas azuis, a esquerda e a direita, tá? Artérias pulmonares. Vamos lá, pessoal, acorda. Artérias pulmonares. Artéria aorta, aqui, aqui nessa parte, que vai tanto pra cima quanto pra baixo. Artéria aorta, tá? Veias pulmonares, direita e esquerda. Aqui, ó. Ó o caminho que eu tô fazendo. Veias pulmonares, essas duas. Veia, cava inferior e veia, cava superior. Veia, cava inferior. Veia, cava superior. Tá? Isso é extremamente importante pra gente entender a circulação. A artéria aorta é ali em cima. Aqui, ó. Essa de cima aqui, ó. Puxa uma setinha daqui pra cá, escreve aqui, não sei, onde tiver espaço. Essa parte aqui. Então, vamos fazer juntos. De novo, a circulação. Ó, eu vou perguntar agora, tá? Eu vou falando e vou perguntando. E vocês respondam aí quem conseguir entender. Vamos começar novamente. Tá? Vamos começar novamente. Respirando. Respirei, entrou oxigênio. Aqui, ó. Pulmão esquerdo e direito. Tá? Vamos acompanhar só aqui do lado onde eu tô mostrando. Entrou gás oxigênio, ele se torna um sangue arterial. Porque tá rico em oxigênio, né? Pedi pra vocês escreverem aqui do lado, ó. Rico em oxigênio e rico em gás carbônico. Entrou aqui, foi para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele passa para o ventrículo esquerdo. E vai para? Pra quem? A artéria... A artéria... A artéria... A artéria aorta. Isso. A artéria aorta. Que vai pros vasos sanguíneos da cabeça. E para o corpo inteiro. Ela se ramifica, tá? E tudo isso daqui é artéria aorta. Tá? Eu pedi pra vocês colocarem aqui pra entender melhor. Mas isso aqui também é aorta. Aí o sangue vai lá, acontece a hematose. Nos órgãos, todos os órgãos do nosso corpo. E ele volta... E ele volta... Sangue? Venoso. Venoso. Ótimo. E aí o sangue venoso vai subir pela... Veia? Veia acaba... Cava interior. Veia acaba inferior. E entra no... Átrio direito. Ok? Passa para o ventrículo direito. E é bombeado através das... O que é isso aqui? Artérias pulmonares. Das artérias pulmonares. Muito bem. E aí aqui vai acontecer... Ah, puxa aí de novo uma setinha aqui, ó. Escreve hematose. Tá? Aqui onde tá. Hematose. Tanto no pulmão direito, quanto no pulmão esquerdo. Tá? Aqui, ó. Bem na divisão entre o vermelho e o azul, escreva uma hematose. Tá? Aí acontece... Desculpa. Aqui ele vai de novo para os pulmões e acontece a hematose. E vai retornar a sangue arterial através das... O que é isso aqui? Veias pulmonares? Veias pulmonares. Ótimo. E vai entrar no átrio esquerdo novamente. E assim se for a ação. Ó, presta atenção que acontece a mesma coisa na cabeça, tá? Ó. Vai o sangue arterial pra cá. No cérebro acontece a hematose e o sangue venoso. Certo? Então, com isso a gente entende a circulação. É isso que nós temos que entender hoje. Como que acontece a circulação. Tá? Deixa eu explicar o que que é pequena e grande circulação. Pequena circulação é quando acontece dos pulmões pro coração e do coração pros pulmões. E vice-versa. Grande circulação é quando acontece a distribuição pro resto do corpo. Então, aqui nós temos a pequena, que abrange só os pulmões e o coração. E a grande, que abrange tudo. Faz sentido, né? Pequena circulação entre o coração e o pulmão. E a grande tá lá em cima. Tá em cima aí. Podemos distinguir duas trajetórias. A grande e a pequena. Certo? Isso é importante. Tudo bem? Alguma pergunta e dúvida até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, o áudio tá ok por enquanto? Tá. Vamos finalizar? Aqui. Pequena e grande circulação. Ok? Então, nesse esqueminha aqui, alguém perdeu o nome que eu falei? É importante puxar a célula pra entender todos os nomes. Onde fica a veia cava? Onde fica a veia pulmonar? A artéria pulmonar? Tá? A artéria horta. Isso é importante. Reparem que... Reparem que... Todas as veias que vocês representaram aqui, ela tá trazendo sangue pro coração. E as artérias, ela tá sempre levando. Tá? Então, ó. Aqui que vocês colocaram a artéria horta, está saindo sangue do coração. Né? Ó. A artéria horta e as artérias pulmonares. E as veias estão sempre trazendo sangue. Ó. A veia cava, inferior, superior. Tá? Tá sempre trazendo sangue. Então, essa é a diferença entre veia e artéria. Tudo bem? Gabi, finaliza pra nós, por favor. Pequena circulação. O átrio direito, AD, fica relaxado em diastólio, para receber o sangue venoso, que chega por meio das veias cava e superior e inferior. Quando o átrio fica cheio, ocorre a contração sistólio, e o sangue é empurrado para o ventrículo direito, que, estando cheio, contrai-se e envia esse sangue para os dois pulmões, por meio das artérias pulmonares. É nos pulmões que ocorre a oxigenação hematose do sangue para retornar ao coração pelas veias pulmonares, encontrando no átrio esquerdo. Ótimo. Então, pequena circulação, veja um esqueminha aí. Pequena circulação. Veja na pochila ou aqui. Esse retângulo rosa aqui. Coração, coração, artéria pulmonar, pulmões, veias e coração de novo. Então, essa daqui é a pequena circulação, não envolve os órgãos do corpo. Coração, átrio direito, depois passa para o ventrículo direito, artéria pulmonar, pulmões, aqui acontece a hematose, veias pulmonares e coração de novo. Pequena circulação. Grande circulação. Thierry, por favor. O sangue arterial é liberado pelo átrio esquerdo e passa para o ventrículo esquerdo, que ao sofrer uma sístole, empurra o sangue para fora do coração, pela artéria aorta. Ao sair do coração, o sangue transporta oxigênio, nutrientes e substâncias produzidas pelo organismo, para todo o corpo. Durante o vento, o sangue recebe produtos de excreção do tabuismo celular, ocorrendo nos capilares sanguíneos e trópicos entre o sangue e o tecido. Pode finalizar. As artérias se ramificam e se tornam cada vez mais finas, com calibres cada vez menores, até formarem os capilares arteriais. Estes passam a capilarem venenosos, os quais venenosos que se reúnem e formam vasos de diâmetro e cada vez maior, até chegarem às veias, cavas superior e inferior. Retomando ao coração, retomando ao coração, observe o esquema que resume a grande circulação. Grande circulação. Na grande circulação, eu vou envolver todos os órgãos do corpo. Coração, átrio esquerdo, coração, ventrículo esquerdo, a horta, células do corpo ou tecidos, não só as células, todos os tecidos, veias, cavas e coração. Estes esquemas aqui, tanto a pequena e a grande circulação, resumem tudo o que nós falamos aqui em cima. Ele resume toda essa parte aqui. Tudo isso aqui. O caminho do sangue no coração. Então, quando você fala de circulação, eu tenho que entender tudo isso. Ok? Vou fechar. Tá, então vamos recapitular. Vamos lá. Acompanhem tudo o que nós falamos até agora. Se eu perguntar assim, quais são os principais vasos do sistema cardiovascular? Vamos lá. Acompanhe aí. Pode procurar na pochila. Quais são os principais vasos do sistema cardiovascular? O sistema cardiovascular é o coração, vasos e sangue. Coração serve para bombear. Os vasos para transportar. Quais são os principais vasos? Os principais vasos são? Os principais vasos são? Artérias, artériolas, veias, vênulas e capilares. Ótimo. Isso. Artérias, arteríolas, veias, vênulas e capilares. Se eu perguntar, de novo, o que é sístole? Sístole é o quê? Sístole é quando o coração? É quando... É quando... Ah... Deixa eu ver o nome. Sístole. É quando... Fala. Não? Contração? Contração. Ó, tanto os átrios que estão em cima quanto os ventrículos, eles estão continuamente se contraindo e relaxando. Contraindo e relaxando, para poder bombear, tá? Para o átrio poder passar sangue para o corpo. E do ventrículo para o corpo. Diástole é o relaxamento. Aí, nós vamos ter o átrio direito. O átrio direito leva o sangue para quem? Vê aí, em qualquer figura. O átrio direito leva o sangue para quem? Do átrio direito o sangue vai para o... Ou não? Ou não? Ainda não. Do átrio ele vai para a cavidade de baixo. Ventrículo direito? Isso, ventrículo direito. Existe passagem de sangue de um átrio para o outro? Um átrio pode mandar sangue para o outro? O átrio sempre envia sangue para o ventrículo. Não tem circulação, não tem passagem de um átrio para o outro, nem de um ventrículo para o outro. É sempre vertical. E aí, do ventrículo direito vai para os pulmões. A artéria aorta serve para quê? Artéria aorta. É para levar o sangue para o resto do corpo. Bombear o sangue para todos os órgãos. Ótimo. E aí, dos órgãos, ele vai voltar para o coração através das veias cavas. O que é um capilar? Capilar, ele tem esse nome porque ele é bem fininho, que nem um fio de cabelo. Capilar é um... É um vaso sanguíneo, não é? É um vaso sanguíneo. É o que irriga os órgãos. Porque assim, uma artéria não tem como ela irrigar. A artéria, ela vai... Tanto as artérias quanto as veias, elas vão se ramificando em vasinhos menores. Até chegar no capilar. E o capilar é que leva o sangue efetivamente para os órgãos. Certo? E aí, do lado esquerdo, olha só. Do lado esquerdo do nosso coração, circula sempre sangue... Pra mim também. Não tá escutando? Travou na hora. Do lado esquerdo do coração, sempre bombeia sangue arterial ou venoso? Venoso. Olha de novo, do lado esquerdo. Sempre vermelho. Arterial. Arterial. E do lado direito? Venoso. Venoso. É venoso, tá, pessoal? Não é venenoso não, pelo amor de Deus, hein? Venoso. Ah, outra coisa que não deve confundir nunca. Presta atenção no que eu tô falando. Sangue arterial é aquele que corre nas artérias. E sangue arterial é o que corre nas veias. Tá certo isso? Tá certo isso? Por isso que ele é arterial. Deu pra entender o que eu perguntei? Não. E tá correndo nas artérias. Por isso que ele tem esse nome. É isso? Não. Sangue arterial é rico em oxigênio. Não vai confundir, tá? É o material porque ele corre nas artérias e venoso nas veias. Não. Tá? A diferença é o que tem nele. O oxigênio e o gas carbônio. Ok? Tudo bom. Não entendi. Ok. E pra gente finalizar, a pequena circulação, ela vai ocorrer entre o coração e os... O oxigênio e os... O oxigênio e o oxigênio. A pequena circulação, ela sempre vai ocorrer entre o coração e os... O oxigênio e o oxigênio. O oxigênio e o oxigênio. O oxigênio e o oxigênio. E a grande circulação ocorre como? Do coração para... Para o... Para os outros órgãos, tudo bem? Para os órgãos. Isso, para todos os órgãos. Tudo bem? Então, aqui a gente... Finaliza até grande circulação. Depois nós vamos entender o sangue. Escuta só. O sangue. A composição do sangue. O que tem nele? Certo? E os tipos sanguíneos. Que existem no... No sistema do... Da classificação sanguínea humana. Tá? Deixa eu ver aqui. Por enquanto é isso. Ah, e depois nós vamos falar um pouquinho de algumas doenças do coração. Tá? Vamos falar desse assunto também. Tudo bem? Alguma pergunta? Dúvida? Sobre o que foi falado hoje? Não. Quanto é só? Tá? É bom final de semana aí e até segunda, ok? Falou. Então, vamos lá. Página 126, exercício 7. Ele dizia assim, né? Se somarmos a medida de um ângulo com a metade da medida do seu complemento, vamos obter 75 graus. Qual é a medida desse ângulo? Então... Da apostila 1, né? Da apostila 1, né? Da apostila 1, né? É o livro 1. Vocês já estão entrando no livro 2 com o professor, né? Vamos lá, é. Livro 1. Então, ó. Se somarmos a medida de um ângulo com a metade da medida do seu complemento, vamos obter 75 graus. Qual é a medida desse ângulo? Então, muitos de vocês conseguiram, né? Vem todos, mas... O ângulo tem que ser 60, né? Porque... Quem que é o complemento de 60, né? O complemento... De 60 é o 30 graus. Porque se eu somar 60 com 30, dá 90. E... Quem que é a metade do complemento, né? A metade do complemento... É justamente... 15 graus. Então, se eu somo, né? Um ângulo com a metade da medida do seu complemento, eu vou ter... 75. É isso que ele dizia, né? Então, tem que ser um ângulo de 60. Suja metade de 30. Olha, se o complemento é 30, né? E tem a metade valendo 15. Certo? Alguma dúvida aí, gente? Dava pra ir fazendo por tentativa e erro esse, né? Também... É... Dá pra resolver esse por álgebra, né? Mas a gente ainda não... Não aprendeu direito a reforma resolver isso pela álgebra. É... Então, a gente pode ir tentando mesmo, né? Imaginando qual que dá. No exercício 8, falava de um professor aí, né? Ele sugeria uns exercícios, né? Com a letra A e a letra B. Então, a letra A dá 28, né? A letra A dá 28 graus. 13 minutos e 11 segundos. Tá, gente? Não faço. Basta eu somar aí, né? Se eu somar os segundos, vai ficar 5 mais 6 que dá 11. Os minutos 8 mais 5 que vai dar 13. E os graus 23 mais 5 que vai dar 28. Beleza? E... Acho que tem algum microfone aí que tá... Já não... Então, na letra B, era só fazer a subtração. Era só fazer uma subtração na letra B, né? Aí na letra B vai dar 18 graus... 3 minutos e 1 segundo. Tudo bem? Vocês chegaram nesses valores também? Legal, maravilha. E no exercício 5... A B tá aqui, ó. 18 graus, 3 minutos e 1 segundo. Entendeu? O exercício 5, ele dava um desenho e ele dava algumas informações de ângulos aí, né? E colocava assim, ó. Dizia que aqui tinha 90 graus, né? Certo? E aí ele traçava também uma... Um ângulo aqui. Ele dizia que era 40. Certo? E aí ele queria saber o valor desse ângulo aqui e o valor desse ângulo aqui, né? Aí, nem precisava saber os ângulos que estão desse lado de cá, né? Ele dava essa informação aí que era 30, né? Aqui era 100. Na verdade nem precisava, mas também dá pra resolver por aí, né? Porque, por exemplo, aqui eu tenho, né, 40 graus e aqui eu tenho um ângulo de 90. Então, pra formar 90 graus, se eu já tenho 40, quanto que eu preciso ter aqui pra completar, né? Preciso ter 50. Porque 50 mais 40 dá 90, que é justamente esse ângulo aqui formado pelos dois ângulos, né? Então, qual o nome que a gente dá pra esses dois ângulos, 50 e 40? Alguém sabe me dizer? Os dois juntos? Então, o ângulo de 90 é o ângulo reto, né? Mas os dois, o ângulo de 50 e de 40, eles são o quê, entre si? Como assim? Ah, tá. Complementares. Isso, complementares, né? Além de ser complementares, eles também são outra coisa, né? Não sei se vocês vão lembrar, tem um nome que a gente fala, quando os dois ângulos estão grudadinhos. Como é que a gente fala? Quando os dois ângulos estão encostados um no outro. Esse ângulo de 50 encostado nesse ângulo de 40, eles estão no mesmo lado como o outro. É congruente? Eu vou procurar daí. Congruente é quando tem o quê? A mesma medida, né? 40 e 50 não é a mesma medida. Então, é adjacentes? Isso. O ângulo de 40 e o ângulo de 50 são ângulos adjacentes, porque eles estão um encostado no outro, né? Tá? Então, eu descobri o ângulo de 50 usando o 40, mas eu poderia ter descoberto o ângulo de 50 usando o 100 e o 30. Por quê? Porque, olha só, se eu for olhar pra cá, eu não tenho uma meia volta. Meio círculo aqui, ó. Vocês estão enxergando? Eu tenho metade de uma volta aqui, né? Eu já tenho 100, já tenho 30. Pra completar a meia volta, que é 180, bastava incluir o 50, porque 130 mais 50 ia dar 180. Então, eu poderia usar tanto o 40 pra encontrar o 50, como eu poderia usar o 100 e o 30 pra encontrar o 50. Certo? E o ângulo de baixo aqui? O ângulo de baixo era melhor usar o 40 mesmo, né? Porque eu posso notar que é um ângulo também. Aí eu posso pegar outra relação, né? Aqui a gente usou ângulos complementares, aqui eu vou usar ângulos o quê? O 40... Aqui embaixo, gente. Eu sei que vai dar 180. Como é que a gente chama? Quando os dois ângulos somados dão 180. Hein, galera? Quando os dois ângulos somados aqui dão 180. Como é que a gente chama esses ângulos? Eles são o quê entre si? Suplementares. Oi? Isso. Suplementares. Eu não tava entendendo a pergunta. Então, ó. Eu sei que eles vão dar 180 juntos. Então, se eu tenho 40 aqui, aqui eu tenho que ter 140 pra formar a meia volta, que é 180, né? Já pra enxerguei? Legal. Então, esses nomes são importantes, né? Agora a gente vai passar pra página 127, tá bom? Então, na página 127, a gente tem uma outra propriedade dos ângulos aí que vai aparecer nesse sistema aí que tá escrito em laranja. Alguém pode ler pra mim o título? Ângulos em retos em retos paralelos. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí, tá dizendo assim, cortadas, cortadas é tudo bem, todo mundo entendeu, né? Por uma reta transversal. O que que é essa reta transversal? Você tem noção? Transversal é essa que tá atravessando, né? Então, não sei se vocês já usaram essa palavra, mas dá pra usar até quando vocês estão andando na rua, né? Ah, tem essa rua, é paralela a essa aqui. Por exemplo, lá no colégio, né? O colégio, ele fica na rua Júlio Conceição, certo? Então, a rua Júlio Conceição, ela é paralela à Avenida Anacosta, certo? E pra chegar na... pra ir de uma rua até a outra, né? Já que elas são paralelas, elas não se cruzam. Pra ir de uma rua até a outra, tem que pegar uma rua transversal, certo? Uma rua transversal, por exemplo, é a Joaquim Távara. A Joaquim Távara é uma rua, né? Onde tem ali a loja de carros, tá? Que ela vai ligar a Anacosta e ter a Júlio Conceição, que é a rua do colégio. Então, ela é uma rua transversal, ela atravessa as duas ruas. Ela atravessa a Avenida Anacosta, atravessa... Poderia até imaginar que isso aqui é a Avenida Anacosta, né? E aqui é o colégio futuro, né? Os colégios. E aqui é a rua Joaquim Távara, atravessando a transversal, tá bom? O que que acontece? Quando a gente tem duas retas transversais, ou paralelas, que está sendo uma transversal, vão surgir alguns ângulos aí. Quem pode ler os nomes dos ângulos que vão surgir aí, ó? Tá. Depois do desenho. Alguém pode ler aí? Eu. Obrigado. A reta transversal, T, forma oito ângulos com retas R e S. Analisando cada um deles, podemos estabelecer as seguintes relações. Os ângulos A e E são chamados de ângulos correspondentes e têm a mesma medida. Os ângulos T e B são chamados de ângulos opostos pelo vértice e têm a mesma medida. Os ângulos H e E são suplementares, ou seja, somam, sentir, gás. Obrigado, Gabi. Então, se vocês prestaram atenção, ele dizia assim, os ângulos A e E são chamados de ângulos correspondentes. Onde que estão esses ângulos no desenho aí? Qual cor que eles têm? O ângulo A tem qual cor aí? Azul. E o E? Verde. Verde. Verde, né? Então, aqui é o ângulo A, certo? Aqui é o ângulo E. Então, esses dois ângulos, eles são correspondentes. Por que que eles são correspondentes? Vocês têm alguma ideia? Vocês olharem para o circo? Eles têm a mesma medida, né? Eles têm a mesma medida, né? Eles têm a mesma medida e eles têm uma posição igual, né? Em relação às retas. Eles estão na parte de baixo para a direita, certo? Então, tanto nesse círculo como nesse círculo, eles estão na mesma posição, certo? Então, são ângulos correspondentes. E eles vão ter a mesma medida, né? Os ângulos A e E, né? Eles têm a mesma medida, tá bom? Tudo bem? Eu poderia ter pegado outros ângulos, tá? Eu não sei, na verdade, eu não sei nem por que que eles usam cores diferentes, né? Isso aí é até melhor se eles usassem as mesmas cores, né? O A e o E poderiam estar em azul, por exemplo. Os dois na mesma coisa. Ele é mais fácil. Mas, ele dá outra relação aí. Os ângulos D e B. Onde que estão esses ângulos? Vocês conseguem identificar? Os ângulos D e B? O laranja aqui e o roxo. Isso, lá no círculo de cima, né? É. Então, os ângulos correspondentes. Eu vou pintar aqui mais escuro, pra vocês verem. Olha eles aqui. Aí eles são chamados de opostos pelo vértice. Alguém tem uma ideia por que eles se chamam assim? Porque o vértice dele está guardado e eles estão de lado diferente. Isso, exatamente. Eles estão opostos, né? Por um vértice, que é esse vértice aqui, né? Vocês conseguem ver aí esse vértice? Esse é o vértice através do qual eles são opostos, né? Opostos porque eles acabam não se encostando, só pelo vértice que eles têm um ponto em comum ali, né? Então, eles têm a mesma medida também, né? Dá pra notar até pelo desenho que eles têm a mesma abertura, o mesmo ângulo, certo? Então, esses dois ângulos também... Professor, o V e o D são opostos pelo vértice. Então, o A e o C também são? Isso aí. Muito bem. Exatamente. O A e o C também são. Alguém sabe me dizer também outros dois ângulos que são opostos pelo vértice? H, I, F, E e E. Isso aí. H, I, F, né? O roxinho e o laranjinho ali de baixo. O G e o E também são opostos pelo vértice, né? Vou pegar a pintar aqui, ó. Esse é o G, né? Ele é oposto pelo vértice ao E. Tem a mesma medida. Mas vou depois. Tá todo mundo vendo aí? Ah, o Reinaldo tá aí. Eu não tô conseguindo ver direito, eu não sei. Não tá conseguindo ver direito aqui? Melhorou? Sim, melhorou. Bom. Mas vocês podem acompanhar pela própria apostila. Eu tô desenhando o mesmo desenho que tá na apostila também. Então, olha só. Opostos pelo vértice tem a mesma medida. Correspondentes também tem a mesma medida. Então, eu já consigo ver quais relações valem aí, né? Quais relações de igualdade. E ainda tem os suplementares, né? Menos que somados vão 180. Então, por exemplo, se eu pegar o A e somar com o B, eu vou ter 180, né? O A aqui e o B aqui, né? Os dois somados vão me dar 180, né? Essa meia volta aqui. Então, sabendo dessas propriedades, né? Os ângulos que são opostos pelo vértice são congruentes, né? Iguais não, né? Não usar a palavra matemática certa. Os ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Os ângulos correspondentes também são congruentes, né? E os ângulos suplementares formam 180 aí, né? Beleza? Então, sabendo dessas propriedades, a gente consegue encontrar o valor de qualquer ângulo sabendo o valor de um deles, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Imagina que eu tenho o seguinte... Tá todo mundo conseguindo ver aqui? Eu vou dizer o seguinte, ó. Esse ângulo aqui, ó. Ele vale 130 graus. Tá bom? Quanto que vale esse ângulo aqui? Professor, pode repetir? Esse ângulo aqui, ó, que eu pintei, ele vale 130 graus. Então, quanto que vale esse ângulo aqui? Vamos pintar aqui em cima dele. Vamos pensar, né? Um tá grudado no... Quer dizer, 60? 60. Quase. 50. Um tá grudado no outro. Isso. E os dois somados tem que dar 180, né? Então, se eu já tenho 130, pra formar 180, eu tenho que juntar 50. Certo? Tudo bem? Agora, vamos encontrar o valor desse aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Quanto que ele vale? Vamos lembrar da propriedade, ó. Isso. Ele é oposto pelo vértice ao ângulo de 130. Ele é congruente, né? Ele vale 130 também. Eu poderia usar a propriedade do suplementar, porque como esse aqui eu já sei que é 50, junto com 130, vai dar 180, né? E esse aqui, obviamente, também vai valer 50, né? Oposto pelo vértice a esse aqui, ou suplementar os outros. E esse ângulo aqui, gente? Quanto que ele vale? Esse ângulo do círculo de cima, lá na outra reta paralela. Quanto que ele vale esse ângulo aqui? 130. 130, né? Por que que ele vale 130? Porque é igual ao de baixo. São duas retas paralelas com o risco, então elas ficam iguais. Isso. Mas vamos usar a palavra que a apostila usa aí, né? Que a gente usa na matemática. Esse ângulo aqui, ó, ele é o que em relação a esse ângulo aqui? Qual o nome que ele usa aí na apostila? São ângulos? Ângulos correspondentes, né? Então esse ângulo aqui, ó, é correspondente a esse ângulo aqui. Ele está na mesma posição ali, né? Então eu já sei que esse ângulo vai valer 130 também. E aí o resto acaba saindo por tabela. Aqui é 130 também, aqui é 150 também, aqui é 50 também. Dá pra saber todos os ângulos aí, né? Na verdade, acaba sendo só dois valores diferentes, né? Então aí, no Desenvolver e Aplicar, vocês estão vendo, ele dá uma sugestão de usar o GeoGebra. Vocês já ouviram falar no GeoGebra? Não? Eu só fui ouvir falar quando eu virei professor. Mas o GeoGebra é uma plataforma bem interessante de aprender matemática e de brincar com a matemática até, né? Lá tem até algumas atividades, alguns jogos. E principalmente você consegue manipular a matemática de uma maneira mais visual, mas com a ajuda da tecnologia. Então ele dá uma sugestão de usar um programa aí, justamente falando sobre isso que a gente está aprendendo agora, né? Retas paralelas cortadas por uma transversal. Então eu vou virar a câmera aqui, porque eu já abri esse site no meu computador, tá bom? Depois eu vou pedir pra que vocês abram também, tá bom? Se vocês quiserem na casa de vocês, estiver no computador e quiser abrir. Mas nesse momento, só presta atenção aqui na minha tela, tá bom? Então eu vou virar aqui. Vocês conseguem ver aqui a minha tela? Esse é o programa que vai aparecer no computador de vocês, se vocês abrirem esse link que ele dá aí. Conseguem ver? Então vocês têm duas retas paralelas aqui, né? Essa reta e essa reta de baixo. Elas são paralelas. Cortadas por uma transversal. E aí formou os mesmos disquinhos aqui, ó, coloridos, que a gente tem na apostila, tá vendo? Aí ele dá até uns valores na minha tela, talvez vocês não consigam enxergar, porque tá meio pequeno, né? Vou tentar ampliar aqui um pouco, pra ver se melhora. E aí a gente consegue mover, né? O legal desse programa é que a gente consegue mexer. Então, se vocês conseguem ver o meu mouse aqui, ó, ele vai pegar aí nesse pontinho vermelho, onde tá escrito me mova. E aí o que eu consigo fazer? Eu consigo arrastar essa reta paralela e ir movendo, né, a posição ali, ó. Tão vendo? Eu consigo perceber que esse disco aqui no meio, ele não muda, né? Então, eu posso afastar o quanto eu quiser a reta paralela, que os ângulos, eles vão permanecer os mesmos, né? Eles são todos iguais aqui. Os verdes, os ângulos verdes, a minha tela aqui, são todos valendo 126. Não sei se vocês conseguem enxergar. Mas todos os ângulos verdes tem valor de 126 graus. E os ângulos roxos, né? Como são o suplemento desses ângulos verdes, eles valem 54 graus. Né? E aí o que eu consigo fazer, né? Primeiro eu mostrei que eu conseguia arrastar e não mudava o valor do ângulo. Né? Agora eu vou mover aqui, ó, e vou mudar o valor do ângulo. Eu vou mover aqui embaixo. Né? Então, ó, eu consigo girar agora. O que eu tô fazendo? Eu tô inclinando a minha reta transversal e mudando os valores dos ângulos aí, né? Então eles vão acompanhando. Então mesmo que eu mude os ângulos aqui embaixo, eles vão acompanhar aqui em cima, né? Agora ficou pra mim, ó, 75 graus os ângulos roxos e 105 graus os ângulos verdes. Vai chegar até o ponto de eu conseguir fazer 90 graus, ó. Aqui ficou 90 graus, tá vendo? Todo mundo vai levando 90 graus. Vou voltar pra uma posição inclinada aqui, ó. 110 e 70. Tá vendo? Então o que dá pra perceber? Que esses ângulos vão sempre se mantendo aqui, né? Eu consigo mover aqui agora, vou mover desse lado. E aí eu consigo girar um pouco as retas paralelas. Mas elas não deixam de ser paralelas. Não sei se vocês conseguem enxergar. Elas estão se movendo, mas elas continuam sendo paralelas. Tá vendo? Vai mudando os ângulos, mas vai acompanhando. E a última aqui que eu consigo mover, consigo girar pra esse lado de cá. E ele faz algumas perguntas aqui, né? Quais são os ângulos OPV? Os ângulos OPV é uma sigla, né? E quer dizer opostos pelo vértice. Então os ângulos opostos pelo vértice são esses ângulos que têm a mesma cor aqui, né? Por exemplo, qual o ângulo oposto pelo vértice ao beta? A letra grega significa B. É o ângulo que tá aqui, né? Esse ângulo roxo também. Chama de delta. Não sei se vocês já estão acostumados com isso, mas na geometria, na matemática, a gente costuma dar letras gregas pra falar de ângulos, tá? Usam as letras gregas. Alpha, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta. Mas vocês vão aprender isso melhor. Então, ângulos OPV. Eu vou clicar aqui, ó, né? Se vocês quiserem fazer esse aplicativo de vocês, depois, acho que dá pra abrir no celular esse programa. Vou clicar aqui e vocês veem o que vai acontecer, ó. Apareceu aqui embaixo. Quais são os ângulos opostos pelo vértice? Aí ele diz o beta e o delta, né? Então, oposto pelo vértice. Aqui ele compara também o zeta e o teta, né? Professor, esse negócio só tem em computador. Eu acho que tem no celular também, como você usar, né? Mas eu tô usando pelo computador que acho que fica mais fácil, né? Aí eu vou clicar agora nos ângulos correspondentes. Os ângulos correspondentes aparecem aqui embaixo. O beta é correspondente ao zeta. Essas letras não ajudam muito, né? Mas dá pra ver que tá falando desse ângulo aqui e desse ângulo aqui. Correspondentes. E aí eu consigo encontrar também os ângulos adjacentes, né? Ele coloca aqui também uma lista pra mim dos ângulos adjacentes. Então, vocês podem abrir isso lá no navegador de vocês. Mexer. Dá pra manipular legal. E entender bem essas relações aí, né? Que a gente tem. Tranquilo? E no final aí da página, se vocês olharem, tá escrito assim. Depois tente fazer a sua própria construção na GeoGebra usando outro link. Ele dá um outro link ainda, né? Diferente desse link que eu tô usando. você pode desenhar ou montar o que você tem. Suas próprias retas, seus próprios ângulos. É bem interessante esse programa aí, desse site. Gente, tranquilo, então? Deu pra entender mais ou menos as relações entre os ângulos paralelos, esses correspondentes, né? Os ângulos opostos pelo vértice que também são congruentes, né? Aqui eu pintei dois, né? Opostos pelo vértice. E os ângulos que são suplementares, que somados dão 180. Então a gente vai abrir agora na página 128 e vai que a gente vai fazer esses exercícios aí. Tá bom? Vou dar um tempinho pra vocês fazerem. Na verdade, vamos fazer primeiro o 1 juntos, depois o resto a gente vê o que vocês fazem. Tá bom? Olha lá. O exercício 1 diz o seguinte. Observe a imagem a seguir atentando para os ângulos formados. Então a gente tem ali um desenho em vermelho, né? Duas retas paralelas e uma reta transversal cortando, né? E aí formou dois ângulos. Vocês conseguem ver os ângulos? Que foram lá, ali? Ele diz assim. Os ângulos X e Y são... E aí você tem que escolher uma alternativa, né? São obtusos, suplementares, complementares ou correspondentes. E aí, gente? O que vocês acham? Parece que é um é um e outro é outro. Exatamente. Não tem a mesma medida, né? Dá pra ver que eles não têm a mesma medida, né? Então como é que a gente pode falar desses ângulos aí? Eles são difusos, os dois? Não. Eles são complementares? Não, né? Por que que não são? Será que são complementares? O X é agudo. É menor que o D3. Sim, e o Y? Ele é obtuso. Obtuso. É obtuso, né? É menor que o D3. Isso. E pra ser complementares, os dois tomados têm que dar quantos? Oi? Se eles forem complementares, os dois tomados têm que dar quantos? Quantos graus? Ah, não. Não é, não. É, tem que dar 90 graus. Mas não é, não. Por que que não é? Porque o obtuso é maior que 90. Exatamente. O obtuso ali, o Y, né? Ele já é maior que 90. Então já não pode ser complementar. E se eu for notar, gente, tem aí, né, nas propriedades que a gente viu, né, que esses ângulos a gente pode repetir pelo desenho todo, né? Não sei se vocês entenderam essa relação, mas se aqui vale X, eu posso dizer que o correspondente dele, que tá aqui, também vale X. Né? O correspondente dele... Opa, aproximar. Se o ângulo X tá aqui, ó... Tá indo um pouquinho pra aqui, né? Vou tentar apagar a tela. Melhorou? Então, se o X tá aqui em cima da apostila de vocês, eu posso dizer que esse aqui também vale X, porque ele é correspondente, né? Alguns dos correspondentes são congruentes. E aqui que tá o Y, né? Então, o X e o Y juntos vão formar quantos? 180. Então eles são... São o quê, gente? Experimentários. Experimentários, né? Beleza? Então, letra B, né? Exercício 1 e letra D são suplementares. Tudo bem? Vou deixar vocês fazendo aí o exercício 2, 3 e 4, tá bom? Vou dar um tempinho pra vocês fazerem. Então, alguém chegou aí na resposta? Descobriu quanto que vale o ângulo X? Eu não entendi. Eu não entendi, né? O X? Eu não entendi. Quanto que vocês acham que é? 120. Não vi nada, não. 120? Ninguém vai chutar. Ninguém vai chutar. 120? Não, né? Bom, vamos lá, então. O X, né? Ele tá nessa reta aqui de baixo, a reta T, né? Mas ele disse que as retas são paralelas, né? RS, são paralelas à reta T. Então, eu consigo enxergar as relações aí, né? Vamos olhar pra essa reta aqui, a reta A. A era transversal, também cortando, né? Eu consigo encontrar ângulos aqui, ó. Que a reta A forma com a reta S, né? Por exemplo. Eu sei que aqui também vai dar 120, porque é o oposto pelo vértice ao ângulo de 120 que tá aqui. E eu sei que aqui vai valer quanto? É um suplemento, né? Que falta pra dar 180. Então, esse ângulo aqui vai ser 60, e aqui também. eu consigo encontrar esses ângulos aqui, certo? Então, eu consigo perceber que esse ângulo que tá aqui, ó, ele é correspondente ao ângulo X. Vocês estão vendo? Ele tá na mesma posição da reta A, nesse lado esquerdo pra parte de cima. Vocês conseguem perceber que o ângulo de 60 graus é correspondente ao ângulo X? Então, o ângulo X ele também vai valer 60 graus. Legal? Tudo, gente? Tá todo mundo conseguindo acompanhar aí? Eu não consigo ver. Professor, você tá me escutando? Eu não consigo saber se vocês estão vivos aí atrás da... Sim, Gabi. Sim. Perri, João. Professor, você consegue escutar a gente? Eu tô escutando. Pedro, Laís. Ah, não me tá escutando. Professor, você tá escutando a gente? Tá escutando a gente, professor? Professor? João também. Professor? Professor, você tá escutando a gente, professor? Bom, dá um sinal que vocês estão aí, gente. É o que você já está falando. Professor, você tá escutando a gente, professor? Agora a gente vai ter que pensar um pouquinho mais pra descobrir isso, né? Mas, ó, eu sei que esse ângulo aqui de 68 eu encontro um correspondente aqui, ó. Também vale 68, né? Falou sendo a propriedade de ângulo correspondente. Então, se aqui vale 60, né? Eu vou repetir esse desenho aqui. Eu sei que eu tenho três ângulos aí. Um vale 60, é o ângulo X, né? Esse ângulo aqui vale 68. E falta um terceiro ângulo aqui no meio, que é o Y. Como é que a gente faz pra descobrir esse ângulo Y aí no meio? Professor? Fala aí, Matheus. Não deu um sinal, é isso? Alguém, Pedro? Eu tô falando, professor. Você tá ouvindo? O que foi, né? Eu tô falando aí. Eu não consigo ouvir. Sim, aumenta o volume. Professor. O que aconteceu, gente? Vocês não queriam falar? Professor, professora, aumenta o volume. Não, gente, eu tô falando normal. Vocês não estão escutando? Não, não vem dele falar. Ah, eu sei lá, eu fiz isso. Pera aí. Oi, vocês estão me escutando agora? Você tá ouvindo a gente? Não tô ouvindo vocês, gente. Você tá ouvindo? Não consigo ouvir. E agora? Então. É, não sei se alguém pode socorrer a gente aí. Vou pausar uma programação. Matheus, ele não escuta, a gente escuta, tá? A gente tava escutando. Ele saiu, ele saiu, ele saiu. Agora, você está escutando agora, gente? A gente... Professor? Tá escutando a gente? Ah, então melhor... A gente tava falando, só que você não tava ouvindo. Eu acho que foi o meu aplicativo que travou aqui. Ai, ai. Tecnologias. Vocês me escutam bem agora? A gente não sabe, tio. A gente não tava te escutando. A gente tava te escutando. Você que não tava escutando a gente. Ah, tá. Entendi. Ai, ai. Vocês não perderam a explicação. Fiquei falando sem sexo da minha boca, né? É. Professor, gente, acaba, meu Deus. Presta atenção, mano. A gente aqui. A gente tá pensando. A gente entendeu. A gente entendeu. Tipo, teve uma hora aí, professor. Nossa, eu tava vendo mesmo. A gente tava, a gente tava fazendo exercício. Você fala de cabeça abaixada? Eu falo assim. Professor, eu acabei. Eu parecia que você, tipo, ignora eu, mano. Você continua de cabeça abaixada. Eu falei, então tá bom, né? Nossa, cara. Nem ouvi. Professor, começa aí da A. Oi. 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 Tá, não entendi. Tá, sim. Você entendeu? São ângulos correspondentes aqui, né? Eu já tenho 120. Você descobriu 60, que é correspondente ao x. Então, x vale 60. Certo? Agora, pra encontrar o y, né? Eu posso enxergar que aqui eu já tenho três ângulos. São suplementares, né? Os três somados vão dar 180. Então, eu já tenho 60 mais 68. Que dá 128. Quanto que falta pra chegar no 180? Falta y, né? Então, eu vou fazer 180 menos 128, né? 27, 10. Vou descobrir que vai dar 52 graus. Então, y tem que valer 52 graus pra somar com os outros e dar 180. Beleza? Gente, tá tudo bem agora? Agora tá tranquilo? Legal. Então, ó. Exercício 3. A letra A. O que vocês colocaram aí? Professor, calma aí. Tem que... Correspondente? Eu acho que eu tô com o fundo. Eu coloquei errado. Pera aí. Você tá falando do 3 da letra A? É, na 3 da letra A da 3, eu coloquei errado. Raja, por que você colocou errado? Por que? Porque se dividirmos em quatro partes iguais, para um ângulo com medidas iguais, 45. 45 mais 45, 90. E 35 mais 45, 90. 90 mais 90, 160. O ângulo é raso. Isso, é raso mesmo. É raso. Diga, peraí. Deixa eu ver, Gabi. Fala aí, Gabi. Eu coloquei errado. Na 2, por que o x não é 120? Eles não são, como é? Opostos pelo vértice? Não. Então, no... Pera aí, gente. Tem alguém que tá falando aí que eu tô... Espera um pouquinho. Então, ó. Lá no exercício 2, eu tinha aqui o 120, né? 120 tava desse lado aqui, né? E aqui que tá o x, né? Então, eles... Um é obtuso, outro é abuso. Aí eu posso ver que o que falta, o suplemento do 120 é 60 aqui, né? E o 60 que é correspondente ao x. Não o 120. 60 que tá na mesma posição. É o x para 60. O do y, tudo bem. Vocês entenderam que é só somar os 3 para dar 180, né? Tá no outro lado da cama. O exercício 3 aí, né? Reinaldo. Exercício 3, ele diz assim, né? Dividir o ângulo em 4 partes, forma ângulos iguais a 45, né? Então, é só multiplicar por 4 de volta, né? Vou pegar o 45, multiplicar por 4, eu descubro que ângulo é esse, e dividido por 4, deu 45. Então, 45 vezes 4, dá 180. É um ângulo raso. Tá bom? Agora lá, o ângulo raso, se dividir em 3 partes iguais, forma ângulos com medidas iguais a... O que vocês colocarem? 60. 60 graus. 60, né? 60. 80 graus. 60 graus. Isso, legal. Mas a letra C, o que vocês colocaram? 90. 90 graus. Isso. Um ângulo reto, né? É. Um ângulo reto. Se dividido em 3 partes iguais, formamos com medidas iguais a 3. Letra D. Um ângulo raso, se dividido em 5 partes iguais, formamos com medidas iguais a... 36 graus. Oi? 36. Isso, 36. Agora a letra E, é o que? Reto. 90 graus. Um ângulo reto, né? Isso. Um ângulo reto. Se vocês colocarem 90 graus, fica assim, um ângulo 90. Fica meio esquisito, né? Eu coloco D, 90 graus, tá bom? Quem colocou 90 graus, coloca um D na frente. Um ângulo D, 90 graus. Se dividido em 2 partes iguais, formamos ângulos iguais a 45. E a letra E? Nossa, eu creio. 15 graus. Mas quem fala mais rápido? Né? Na conta. Pode dividir 90 por 6, né, gente? 90 graus. Um ângulo reto, dividido em 6 fatias iguais, 15 graus pra cada. Exercício 4, como é que ficou aí? Ficou 20, 70... Vamos falar. Fala a primeira coluna. Arma! Vamos falar a primeira coluna aí. Alguém não entendeu aí? Oi? A primeira coluna? O João, você não entendeu isso? A gente está agoniado pra falar. Quem não entendeu o exercício 4, é isso? É só encontrar o ângulo que junto forma 90 graus, que é o complemento, e encontrar o ângulo que somado forma 180, que é o suplemento. Por exemplo, dá o ângulo de 20, o complemento é 70, porque 20 mais 70 dá 90. O suplemento, né, 20 mais 160 dá 180. A próxima linha, então, vai? Como é que fica? Acho que errei falar, gente. Eu nem sei se está certo. Mas pode falar. Mas só precisa falar rápido, aí você acerta. 20, 25, 32, 30, 30, 70. Agora 70 na segunda coluna. Você falou coluna, né? Você falou a coluna, né? Você falou a primeira coluna, né? Então vamos lá. 20, 25, certo, é 25, porque eu complemento 65 e 25. A terceira linha aí, né, qual que é? Isso, 32, né? Isso, Depois. 30, fazer 30, falei errado. Aí é 40, na verdade, né? 40, desculpa, eu falei errado. Aí depois 69, né? Já estava marcado. Isso. Aí depois 80. Isso. Aí depois, tem 36 já, que já está marcado. 70. Isso aí. Aí na segunda coluna. 30, 65, 58, 50, 50, 21, 10, 54, e 20. E na terceira coluna. Isso aí, maravilha. 160, 155, 148, 150, 111, 140, né? 140? 140. 140. É, porque é 40 o ângulo, né? Isso. Ah, é, né? 111. 140. Aí 100. 144. Isso. 110. Maravilha, muito bem. Todo mundo conseguiu fazer também, se tiver alguma dúvida, grande deu. E aqui ele falou na última, como eu entendi. na última 110. 110. Então, galera, fazer o seguinte, vamos passar de tarefa os exercícios aí da página 129 e 130, tá bom? Tarefa. Achei que sim. tá no mundo. Tá no mundo também? Isso, 129, 130. A ideia é de exercícios aí, né? Outra aqui. Eu pensou assim, que você ia falar assim, já que hoje, já começou uma profissão legal, eu vou deixar vocês saírem mais cedo. O que você ia falar é isso. Sem lição de casa, sem nada. É, então. Pra amanhã, gente, pra amanhã. Pra amanhã? O que? Mas amanhã a gente tem aula? Não, tem aula. Então, eu vou mandar hoje? É isso. 130, professor? Página 130 inteira? Isso. E é 129? 129 também, ó. 129 e 110. Tô. Gente, vamos fazer só o 1A e o 2A com vocês, tá bom? Pra vocês entenderem a ideia. E depois acaba tudo... Aí depois você libera a gente? O que que diz no 1A aí? Sabendo que... 1A, sabendo que a medida do... Sabendo que a medida do ângulo A é igual à medida de um ângulo reto, né? Então, 1A vale 90. Peraí, 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 professor, aonde que tá? Eu tô perdida. Eu tô perdida. O ângulo raso. Não entendi. No exercício 1 da página 129. Ah, tá. Página 129, exercício 1. Eu tô lendo o exercício 1. Então, ele diz que o ângulo A vale 90 graus, né? Ele diz que o ângulo B vale 180, porque é o ângulo raso, certo? Tudo bem até aí? Calcule os valores dos ângulos de x e y em cada caso. Então, tá dizendo assim, A igual a x mais 10 e B igual a y mais 40. Então, vamos lá. O A vale quanto? 90, né? Então, eu vou substituir aqui no lugar do A se eu sei que o A vale 90. Tá bom? Todo mundo olhando minha lusa? Olha pra cá. No lugar do A eu vou colocar 90. Tá bom? Se o A vale 90 e o x mais 10 dá 90, quanto que vale o x? Pai, é 80. 80, né? A tentação, né, da gente é olhar pra isso aqui e pensar, pô, 90 mais 10 dá 100. Não, não é isso, né? Não é isso que ele tá dizendo. Ele tá dizendo que esse ângulo x mais o 10 tem que dar 90. Então, x tem que ser 80. E aqui, no lugar do B eu posso trocar também. Em vez de B eu colocar 180, né? Que número somado com 40 vai dar 180? 140. Isso. A gente não gosta de 140. A primeira que é pra fazer, não? É, tá vendo? Isso que dá. O exercício 2 é pra escrever. V, agora eu vou pro 2, tá bom? O exercício 2 é pra colocar complemento e suplemento de cada ângulo. Então, vocês têm, por exemplo, lá 80 graus, vocês vão colocar o complemento dele, tá? E o suplemento dele. Tá bom? Quem que é o complemento de 80? 10. 10, né? Suplemento, 10 graus. E o suplemento? E o suplemento? 10. Então, vocês têm que dar duas respostas em cada uma das letras aí, tá bom? A, B, C, D, F, G, H. Então, é basicamente isso, né? 1 e 2. Mas vocês têm que fazer o 3, o 4, o 5, 6, o 7, o 8, 9, 10, tá bom? Pra amanhã. Não entendi. Não entendi. A, B, dá um... A igual a 2X. Isso. Então, se o A é 90 e ele precisa de 2X pra dar 9? Duas vezes. Duas vezes o X. 2X dá 90. Então, quanto que é o X, né? Duas vezes o X dá 90. Então, quando estiver grudadinho, né, o 2 com o X é 1 vezes, tá? 2 vezes o X. Na letra D, por exemplo, tá escrito 3Y. 3 vezes o Y. Tá bom? É isso. Fica de tarefa aí pra vocês, tá? E depois, quando a gente fizer a correção de tarefa amanhã, a gente tenta preencher a página 131, tá bom? Mas, já adiantando pra vocês que é... Oi? Então, tem que mandar... A tarefa é essa aqui, ó. 129, 133. Então, tem que mandar essas lições hoje... Até hoje, é. Até a noite, né? Até a meia-noite. Exatamente. Quando quiser, pro outro dia... Tô anotando aqui quem manda, tá? Professor, ontem eu te mandei a minha tarefa. Você viu? Sim. Sim, eu falei... Eu mandei quase uns horas da noite, mas eu mandei. Professor, eu não mandei porque eu tinha feito em aula, então eu esqueci de mandar, tá? Mas eu fiz. Em que sete você mandou? Entendi. Professor... Ô, João, depois você tenta ver com a sua mãe... WhatsApp, João. Pra te ajudar, pra você mandar pelo aplicativo no class-up, tá? Pode acelerar pelo celular mesmo. Sim. Tá bom? E... Mas eu vi sim, Laís. Eu vi que você mandou. Só não tive tempo de corrigir, mas eu vi. Gente, então vamos... Eu já vou adiantando aqui a prova que vocês vão fazer semana que vem, né? Certo? Semana que vem, né? Pronto. Ela vai até esse capítulo, tá bom? Então, desde o começo da apostila até esse capítulo que a gente fez aí, os anos, a prova vai cair um pouquinho de cada coisa aí, tá bom? Esses cinco primeiros capítulos da apostila. Tudo bem? Esse é o conteúdo da prova bimestral que vocês vão fazer. Esses outros capítulos que a gente vai trabalhar agora, eles não vão cair na prova, tá? A gente vai começar agora mesmo, Nem daria tempo. Mas, eu vou trabalhar com eles nessa semana agora e ao longo da próxima, tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo na página 132 aí? Gostaria que alguém lesse pra mim o texto que tá aí embaixo aí falando da Antártida. Posso ler? Pode. Conjunto dos números racionais. A Antártida tem 14 milhões de quilômetros quadrados e é formada em sua totalidade por um dia. ela presença cerca de um décimo das terras emersas do nosso caminho. Como a composta de um grande planalto de gelo, todas as quilômetros valeriam de 1.500 até 1.000. Na situação do mundo mais. A previsão é a temperatura mais baixa do planeta. Ela provavelmente de menos 89,2 graus. nossa uma característica da região é a escuridão da noite que dura de 4 a 6 anos. Alguns números aparecem no parágrafo anterior. Você consegue reconhecer a qual conjunto numérico cada um deles pertence? que conjunto numérico vocês diriam que eles pertencem a esses números aí? Fração. É, fração, né? Apareceu uma fração ali, né, Tirinho? Apareceu um número com vírgula também, né? A gente chama de decimal. Apareceu um número negativo negativo também? Sim, né? Então, o próprio título do capítulo já dá a dica, né? De qual conjunto a gente tá falando aí, né? Conjunto dos números racionais, certo? Então, o que que são os números racionais, gente? Alguém conseguiria me definir aí? Vocês já viram, né? Esses números. Então, o que que vocês acham que são números racionais? Então, esse nome racional, ele dá uma dica pra gente, né? O que significa racional, né? Ele tem a ver com razão, né? Tem uma razão ali, né? Então, todos os números racionais são aqueles números que eu posso escrever em forma de razão, tá bom? Em forma de razão é um outro nome pra gente falar fração, né? Então, olha só, 14 milhões aí, né? Ele é um número inteiro? Sim ou não? 14 milhões é um número inteiro? A gente trabalhou o tempo todo com números inteiros, né, gente? Lá nos primeiros capítulos a gente trabalhou o tempo todo com números inteiros. O que são os números inteiros? São os números que são positivos ou negativos e que não tem vírgula, não tem infração, né? São números redondinhos, certo? Então, 14 milhões é um número inteiro? Sim, né? Ele é um número inteiro. Ele é um número natural? Não. O que são números naturais? Vocês lembram? Não. É um número natural, né, gente? O que são os números naturais? Eles são os números 0, 1, 2, 3 até o infinito, né? Então, o 14 milhões está nessa lista, né? O 14 milhões está lá na frente, mas ele é um número natural também. Por que ele é um número natural? Ele é positivo. Se ele fosse negativo, ele já não seria natural. Ele estaria só no conjunto dos inteiros. Mas, então, o 14 milhões ele é um número natural, ele é um número inteiro, né? Ele é um número racional também, porque eu posso escrever ele em forma de razão. Se eu colocar isso aqui dividido por 1, pronto, ó. 14 milhões dividido por 1 dá 14 milhões. Vale a mesma coisa. O que eu escrevi em forma de razão, por isso que eu posso dizer que ele é um número racional também. Certo? Então, todos os números racionais, gente, pense dessa forma. Todos os números racionais significa que eu posso escrever em forma de razão, tá? Racionais vem da palavra razão. E razão é justamente essa fração aqui, tá? Vamos pensar num outro número aí que está aí. Ele dá o número 1 décimo. 1 décimo já está em forma de razão, né? Já é uma razão. Então, já dá pra ver que é um número racional. Certo? Ele é um número natural? Não, né? Também não é um número inteiro, né? Pra ser natural ou pra ser inteiro tem que ser redondinho. Não pode ter caso decimal, não pode ser fracionário. Aí tem 1.500 e 4.000, né? Também são números naturais, inteiros e racionais. 1.500 e 4.000 também fazem parte aí. Os nossos números, né? De todos esses conjuntos. E aí tem o menos 89,2. Ele é o número o quê, gente? Menos 89,2. Ele é racional, porque ele tem vírgula, né? Então, mas ele é um número inteiro também? Não, né? Não é inteiro porque tem vírgula, né? Mesmo que seja negativo. Então, olha só. Como é que eu posso escrever o menos 89,2 em forma de fração? Em forma de razão. Como é que eu posso fazer? Vocês lembram? Fala aí, alguém. Como é que eu posso escrever esse cara em forma de razão? De fração. Vamos lembrar o seguinte? Toda vez que eu tenho uma casa decimal, eu posso tentar dividir por 10. Vocês lembram disso? Então, escrever isso aqui é a mesma coisa que escrever menos 89,2 dividido por 10. Por que 10? Porque eu tenho uma casa decimal. Então, se eu pegar menos 89,2 e dividir por 10, eu vou ter o menos 89,2. Não sei se vocês lembram disso, né? Mas é equivalente a dizer menos 89,2 sobre 1. E aí, eu acrescento uma casa. Aumento uma casa, né? Na ordem dos dois números. Então, toda vez que eu tiver uma casa decimal, eu posso dividir por 10 e sumir com a vírgula. Se eu tivesse duas casas decimais, eu dividia por 100 e sumia com a vírgula. Então, olha só. Escrevi menos 89,2 em forma de razão. Menos 89,2 sobre 10. E assim por diante. Todos os números racionais são assim. Quem pode ler agora na página 133? Matheus? Matheus? Se ninguém quiser ler, eu leio. Matheus levanta a mãozinha aí. Não, eu levantei naquela hora que você não estava escutando a gente. Ah, tá. Vamos lá. Pode ler, Gabi. Um pouco de estoque. O Egito é cortado por um dos maiores rios do mundo. Antigamente, todos os granos dos egípcios cumprimentavam um sério problema, a cheia desse rio. Quando as águas do Nilo baixavam, após as antigas elas levavam todas as demarcações que permitavam as propriedades existentes. Era necessário, então, fazer novas medições para demarcar a superfície do tênis que pertencia a cada proprietário. Para fazer essas medições, os egípcios usavam cordas com várias nós, de modo que a distância entre dois nós dois nós consecutivos fosse igual. Essa distância era a unidade e medida utilizada pelos povos egípcios. Como a gente compara, né? Númeras decimais e apreciações equivalentes. Então, aí no topo da página 124 vocês têm o desenho de uma balança, né? E a marcação que está ali é uma marcação o quê, né? Do número que está representado ali naquela balança. Alguém? Consegue ver ali? Na balança tem um número ali, né? Que número que está ali na balança? 0,788. Isso. Isso aí, João. Então, 0,788. Ele é um número o quê? Decimal ou fração? Sim? Ele está em forma de quê? Decimal ou de fração? Decimal. Decimal, né? Então, números decimais, né? A gente pode passar ele para a fração, né? Por exemplo, 0,788. Como é que eu passo esse número para a fração? Vamos lembrar, né? Toda vez que eu tenho um número decimal, eu vou ver quantas casas decimais ele tem. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Três, né? Três casas decimais. Então, eu vou reescrever o número de cima eliminando a vírgula e colocando três zeros aqui embaixo. Mil. 788 dividido por mil. Tá bom? Então, a quantidade de casas decimais aqui, né? Um, dois, três. Vai me dizer quantos zeros eu vou ter aqui. Três zeros. Tá bom? Não sei se vocês lembram disso. A gente trabalhou isso no ano passado. E dá para ver, né? Que o 0,78 é um número menor do que um. Se eu dividir 788 por mil, vai dar um número menor do que um, que é o 0,788. Justamente porque o número de cima é menor do que o número de baixo. Tá bom? Aí, dá outros exemplos aí, né? Um sexto e 0,25. Um sexto, como é que eu transformo isso para número decimal? Eu divido, né? Eu pego um, divido por 6. Dá para dividir? Não dá, né? O que eu faço? Coloco um 0, vírgula e um 0 aqui. Agora, dá para dividir, né? 1 vezes 6 vai dar resto 4. Aí, eu vou colocar um 0. Vou continuar. Dá para dividir? Dá. Dá 6, né? 6 vai dar 36, vai dar resto 4. E vai começar a repetir, né? Porque deu resto 4 de novo, então vai começar 6, 6, 6, 6. Então, é um número decimal, que é uma dízima periódica, né? Vocês lembram disso? Dízima periódica? É um número que tem a parte decimal repetindo, assim, né? E aí, se eu quisesse fazer o contrário, né? Ele dá aí o 0,25. Como é que a gente faz para transformar em fração? Diz aí, alguém. Como é que a gente transforma o 0,25 em uma fração? Pode falar, alguém. Vê a quantidade de casos decimal, aí pega... Isso. Quantas casos decimais, Chirinho? Duas. Duas, né? Então, na hora que eu for representar essa fração, quantos zeros eu vou ter? Tira a vírgula e bota dois zeros, então. 25 e 100 embaixo. Isso. 25 sobre 100. É 25 centésimos, a gente pode falar também. Certo? Então, posso tanto escrever em forma de fração, como em forma de decimal. E eu posso encontrar uma fração que é equivalente. Vocês lembram de fração equivalente? É uma fração que vale a mesma coisa, que é essa, só que com outros números, né? Ah, que você vai dividir. Isso. Até chegar em um quarto. Isso, exatamente. Então, eu posso dividir por 5, né? E eu vou ter 5 aqui e 20 aqui, né? Dá pra dividir por 5 de novo, né? E eu vou chegar no 1 quarto. Então, essas frações, elas são frações equivalentes. Elas valem a mesma parte do todo, né? Pra todo mundo conseguir enxergar aí na minha luz. Então, essas frações são frações equivalentes, né? Então, a gente pode converter números decimais em frações e encontrar frações equivalentes. Então, 0,25 é a mesma coisa que 1 quarto, né? Então, esse domínio, esse raciocínio, é que é muito importante a gente ter. A gente vê um número em forma decimal e conseguir enxergar ele em forma de fração, né? E vice-versa. Ver uma fração e conseguir imaginar mais ou menos quanto que ela dá em decimal, né? E calcular também isso, né? Olha só, ele dá mais alguns exemplos aí embaixo, né? 10 sobre 16 vira 5 oitavos. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. 27 sobre 42 vira 9 quatorzeavos, né? E aí, olha só que interessante, né? Nas frações, a gente tem numerador e denominador, né? Ele fala aí, né? Numerador é o de cima, tá? Só lembrando aí que a gente já viu isso, né? Numerador é o de cima, e denominador é o de baixo, tá? Então, na fração aqui, 1 quarto, 1 é o numerador e 4 é o denominador, tá vendo isso? E aí, essas frações, né? Como elas são números racionais, a gente pode ter que, às vezes, essas divisões dão números inteiros, né? Por exemplo, se eu tenho a fração 10 sobre 2. 10 sobre 2, eu sei que 10 dividido por 2 vai dar 5. E é um número inteiro e natural, né? Então, olha só, ele dá alguns exemplos de... que tá escrito assim, né? Não sei se vocês conseguem ver na página 134. Tá escrito assim. Lembre-se de que as frações podem representar números naturais. Então, ele dá um exemplo. Tá vendo na pastila de vocês aí? 3 dividido por 3 é igual a 1. 25 dividido por 5 é igual a 5. Então, é uma fração, é um número racional, mas também é um número racional. Pode ser números inteiros. Então, olha só. Aliás, desculpa, números decimais, né? Então, 4 quintos vira 0,8. 43 décimos vira 4,3. 2 nonos vira 0,2222222. Pode ser uma dízima periódica ainda. E os números inteiros, né? Eu posso ter uma fração que representa um número inteiro. Na verdade, se vocês verem na postila aí, não sei na postila de vocês, mas na minha tá errado. Tá escrito assim. Menos 30 sobre 60. A de vocês também tá escrito menos 30 sobre 60? Sim. Tá escrito menos 30 sobre 60. Menos 30 sobre 60 não dá menos 5. Que número que dá? Que divisão que dá menos 5? Seria que ser menos 300 sobre 60, né? menos 300 sobre 60. Porque aí daria menos 5, né? 30 dividido por 6 dá 5. Com menos da frente. Certo? Então arruma aí na postila de vocês onde tá menos 30 sobre 60. Escreve menos 300 sobre 60. Tá bom? E também pode representar a forma de porcentagem. A gente já trabalhou com porcentagem, né? Tá vendo lá? 1,5, né? Uma metade é 50%. 3,5 é 60%. Né? E aí a gente pode relembrar daqueles números que a gente viu lá no começo da aula. Né? 14 milhões, 1.500, 4.000, né? Pertence aos números inteiros, naturais e racionais. Então eles pertenciam a 3 conjuntos simultaneamente, né? Enquanto que o menos 89,2 ou um décimo pertence apenas ao conjunto dos números racionais. Então na página seguinte eles fazem um esquema, né? É muito parecido com o que a gente vê nos números inteiros. Então olha só na página 135. Vocês lembram do nome que a gente dá pra essa bola aí? Pra esses riscos que estão aí? Lembram do nome que a gente dá pra esses discos que estão aí? Na página 135. Alguém lembra aí? A gente chama de diagramas de Venn, né? Então olha só. Aqui eu tenho os números naturais, né? Por exemplo, 0, 1, 7, 18, 913. São números positivos, né? E inteiros, certo? Não tem vírgula, caso decimal, não tem não tem os números negativos. Então esses são os números naturais. A gente já trabalhou bastante ano passado. Nesse ano a gente começou a trabalhar os números inteiros. Qual é a letra do conjunto dos números inteiros? Vocês lembram? A letra que representa o conjunto dos números inteiros? Gente, vocês estão me ouvindo? Gente? Oi? Tá me ouvindo? Então, nesse nosso diagrama aqui, né? Eu tenho o conjunto dos números naturais. Mais amplo que o conjunto dos naturais e contendo os números naturais eu tenho o conjunto dos inteiros que eu uso uma letra para representar. Os naturais eu uso o N, no conjunto dos inteiros eu uso qual é? Tá aí, né? Na própria desenho da página 135 que eu estou dizendo. Qual letra eu uso para representar os números inteiros? Z, né? Então os números inteiros é o Z. Então eles englobam os números naturais e ainda pegam os negativos. Então, por exemplo, menos 1, menos 7, menos 9, menos 11, menos 18, menos 61, certo? Mas ainda são números sem fração, sem vírgula, sem nada. E aí eu tenho, fora desse conjunto, englobando os dois conjuntos, um inteiro e um atrás, o conjunto dos racionais que a gente usa a letra Q. Tá bom? Então aí nos racionais o que eu vou ter, né? As frações, né? Os decimais. Então, ele dá o exemplo aí na apostila. 2 sétimos, 1 terço, menos 1 terço, menos 2,5, menos 0,3, menos 2 sétimos, menos 0,8, e assim por diante, né? Eu vou até colocar um que seja com dízima, né? 0,2, também faz parte aí dos racionais. Certo? E aí, vocês lembram da pokebola que a gente fez no começo do ano? Aquela pokebola que a gente desenhou os números inteiros e os subconjuntos? Aí a gente separava, né? A gente separava os subconjuntos dos inteiros positivos, dos inteiros negativos, dos inteiros não nulos, né? Quando exclui o zero, né? E aí a mesma coisa a gente pode fazer para os números racionais, né? Então, tem os racionais não nulos, né? É quando tem o asterisco. Tá vendo o quadrinho azul aí? Quem pode ler o quadrinho azul aí? Na página 135. Obrigado. Pode ler, Gabi. Esse aqui? Isso. Q asterisco. Retira-se o zero do conjunto Q. Q mais um. Retiram-se os números racionais negativos de Q. Q asterisco mais. Retira-se o zero de Q mais. Q asterisco menos. Retira-se o zero do Q menos. Isso aí. Então, toda vez que tem um asterisco, a gente tira o zero, né? A gente vai excluir o número zero, que é o nulo. E quando for positivo, né? Se tiver um sinalzinho de mais ali, significa que a gente vai excluir os negativos, né? E se tiver um asterisco, exclui o zero também, né? E se tiver um sinal de menos, a gente vai excluir os positivos. E se tiver um asterisco, a gente exclui o zero também. Então, olha só. Lá no topo dessa página aí, né? Na página 135, ele tem dois exercícios. Um e o dois. Vamos tentar fazer? Vou dar um tempinho pra vocês tentarem resolver aí o um e o dois. Tá bom? E a gente já vai encerrando a nossa aula, tá bom? O um e o dois aí da página 135. O que tem que fazer? Vou tomar aqui, ó. Na gravação. Então, ó. Essa porcentagem, ela representa uma fração pra mim. 50%, né? Metade? Não, né? Poderia escrever como um sobre dois, né? Mas também poderia escrever como 50 sobre cem. Certo? É metade, né? 50 sobre cem. Então, a porcentagem, toda a porcentagem é uma fração de denominador cem. Tá bom? Qual dessas frações aí tem denominador cem? A letra C, né? A letra C é uma porcentagem, né? O próprio nome diz. Por-centagem. Por-cento, né? Então, por cem. Entenderam? É uma divisão por cem. Porcentagem. É uma fração que vai ter cem. Então, a gente nem vai precisar fazer essa. Porque como já tá com cem... É, a ideia... Não precisa falar tão alto, Matheus. A ideia não é você necessariamente fazer a divisão, né? É você identificar se você consegue transformar aquela fração em um número natural, ou se você consegue transformar ela em uma porcentagem. Então, a fração cinquenta sobre cem é uma fração que eu consigo transformar na porcentagem em cinquenta por cem. Entendeu? Na letra A, por exemplo, eu tenho três dividido por oito. Três dividido por oito. Dá pra fazer a divisão? Se eu dividir três por oito, vai dar o número exato? Não. Não vai, né? Vai dar o quê? Vai dar vírgula, né? Vai dar a casa decimal. Vocês podem dizer que ele é o número decimal. A letra A, né? Três dividido por oito. Três oitavos é um número... Uma fração, né? E se eu transformar, eu consigo transformar num número decimal. Tá bom? A letra B, eu consigo dividir oitocentos quarenta e dois por dois? Vai dar, né? Vai dar número inteiro. E vai dar um número inteiro que é positivo, certo? Então, eu posso dizer que ele é um número natural. Lembra dos números naturais? Vai dar quatrocentos e vinte e um, né? Não precisa nem escrever isso. Basta dizer que é um número natural. Número natural o quê, professor? É o que você falou? Não, número natural só. Número natural na letra B. E na letra D, também vai dar pra dividir vinte por quatro, né? Vinte por quatro também dá pra dividir. Só que é um número negativo, né? É menos vinte dividido por quatro. Então, como é um número negativo, já vai cair no conjunto dos... Conjunto doce? Inteiro. Inteiro, né? Então, a letra A é o número decimal. A letra B é o número natural. A letra C é uma porcentagem. E a letra D é um número inteiro. O exercício dois é só simplificar as frações, né? Fazer aquilo que a gente tava fazendo. Tentar ir dividindo até encontrar uma fração o menor possível. Por exemplo, trinta e seis dividido por dezoito. Dá pra dividir por quantos? Por dois, né? E dá pra dividir por mais coisas, inclusive, né? Dá pra dividir por três, dá pra dividir por seis, por nove. E eu vou dividindo até quando der, né? Dá pra dividir, inclusive, por dezoito, né? Dá pra dividir trinta e seis por dezoito e dezoito por dezoito. E vai dar, né? Vou fazer aqui. Trinta e seis por dezoito. Eu posso dividir em cima e embaixo por dezoito. E eu vou ter dois sobre um. Que é a mesma coisa que dois, né? Então, essa fração, trinta e seis dezoito avos, ela representa pra mim um número natural. Dividindo trinta e seis por dezoito, eu vou chegar no dois. Entendeu? Então, na letra A é isso. Fica assim, né? Dá pra simplificar até chegar no dois sobre um ou dois. Tentem simplificar o restante aí. A aula, infelizmente, acabou. Exato. Então, não esqueça de fazer a tarefa da 129 e 130, tá bom? Tchau, galera. Já fiz! Tchau!